Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros na rua Antônio Damiano, cruzamento com a rua Nereo Ramos, na noite deste domingo, no bairro Claudete, Cascavel. Segundo informações, os veículos seguiam em vias contrárias, quando o Uno acabou colidindo com a lateral do Gol. Uma mulher que estava no Gol ficou ferida e foi encaminhada para a casa hospitalar. No Uno, ninguém se feriu. Bruno Rodrigo, para o Portal Taraba News.